Eu tinha muito medo de sentar na promessa, os maiores escritórios do país tinham me chamado para poder estar com eles e tipo, as coisas não dão para todo mundo ver em mim um futuro e por que as coisas não dão certo para mim, meu Deus? Por que eu ficava nessa? Mas até o dia que eu descobri que o tempo não é o nosso, né Renata? Não é. O tempo é o de Deus, a gente tem um plano B, Deus tem um plano A na vida da gente. E a gente entende depois disso, né? Entendi depois, eu nunca esqueço quando eu entrei no Audio Mix mesmo, eu estava com o Casar Namorando Solteiro explodido, inclusive uma das músicas do Carnaval 2017, né? Pelo YouTube, né? Depois eu lancei a Moça do Espelho também, né? E infelizmente vi a situação do meu filho. Meu filho ficou na UTI durante quatro meses, entre a vida e a morte, né? E foi aí que eu destratei com o Audio Mix, porque eu achei que a minha vida ia parar ali, que tinha acabado. Eu entrei num estágio de depressão muito grande, né? Você recebeu muita ajuda de muitos cantores, tá? Muitos. A Cláudia Leite, a Cláudia, a Simona Simaria, nessa época. Tem uma história interessante com a Cláudia. Um dia antes do meu filho entrar em choque, ele teve um choque séptico, bactéria, várias paradas cardíacas. E falência múltipla de todos os ovos, isso. Sério? Mas com quantos anos de idade isso? Com três anos e meio. O meu filho, ele usou uma máquina que é um pulmão e um coração fora do corpo, chama ECMO. E o meu filho foi um moleque muito guerreiro. Estava vivo hoje, é um milagre. Tem muito da mãe dele, né? Porque mãe, ela luta até o final, né? Eu lembro que quando a junta médica inteira do hospital falou que o melhor pra gente era desligar as máquinas. Chegou, que lindo, chegou a falar isso. Chegou, é. Mas isso aqui, velho. Chegou. Chegou a falar isso. Chegou a falar por quê? Porque o Adriel, ele tinha tido cinco paradas cardíacas. O meu filho tinha tido cinco paradas cardíacas. E ele tava sofrendo muito. E ele tava sofrendo muito. Ele bradicardiza, ele tinha 60 de batimentos cardíacos. Quem é médico, quem trabalha com... Eu sabe o que é isso. Ele tinha 65 de saturação usando a máquina, né? Que ele usou o veno venoso, né? Que era só o pulmão que ele usava, né? Porque o pulmão dele tinha falido, né? E todo mundo sabe que... Ele teve sara, né? O que o coronavírus dá, né? Ele teve a sara, né? Meu filho teve. A sara por trale, né? Que é transfusão de sangue. Porque ele precisou fazer transfusão. E aí... Como é que diz? Os médicos falaram, pô... Na medicina, ele não podia fazer... Ele tava todo cheio de aparelho. Ele não podia fazer tomografia, né? Mas eles já falam, pô... Na medicina, Adrião, como induzido, né? Não tinha como... Não tinha como cinco paradas cardíacas. A criança não voltar com algum tipo de sequela neurológica. Meu filho teve algumas coisas motoras também. Eu não gosto muito de entrar em detalhes, Mas, assim... Vai ficar à vontade. Como é que diz? Isso era uma coisa que eles falavam também. Então, assim... Vocês vão pegar um outro Adriel. Ele falava... Eles zoaram isso, né? Vocês são jovens, tal. E vocês vão... Vocês vão ter o outro Adriel. E, cara, aquilo bateu... Você vê a junta médica... De um dos maiores hospitais de lá de Salvador, tal. Chegar pra você e falar que... Que não... Não tinha jeito, né? E... E... E, assim... Eu tenho que agradecer muito a mãe do meu filho. Por ela ter... Ter lutado até o final, assim... Porque a gente... A gente, homem... A gente é muito mais racional, né? E mãe é mãe, cara. Mãe é... O amor de mãe é diferente. Mãe é mãe, mãe é mãe, mãe é mãe. Mãe é mãe, mãe é mãe. E hoje, Adriel, ele tá aqui porque... Ela teve a fé... E Deus me deu a oportunidade de ter ação. Né? A gente se mobilizou naquele momento. Eu lembro que eu... Chamei o médico que trouxe essa máquina pra cá. O doutor Luiz Caneu. Lá do Rincó. Eu chamei ele pra lá. Ele ia dar uma palestra um mês depois. Né? E eu lembro, junto com o doutor Gustavo. Eu queria agradecer muito a ele também, que é um cara... Cirurgião Toráxico lá, que... Que colocou a época do meu filho. Né? Inclusive, essa é uma máquina que tinha que ter no SUS, cara. Porque quando tudo para, quando tudo vai embora... Ela... Ela existe. Você entendeu? Ia salvar muitas vidas. Ia salvar muitas vidas. Inclusive, foi uma das coisas que eles pediram pra eu falasse. Que eu falasse quando... Quando eu tiver essa oportunidade. Eu acredito que deve ser um negócio muito caro. Não é todo mundo que tem acesso a essa máquina. É, é. Eu não sei falar mais ou menos. Porque, graças a Deus, na época eu pagava um plano. Um plano bom, assim. Que cobria tudo. Eu não sei dizer. Mas, assim, era uma coisa que... Só tinha naquele hospital naquele momento. Entendeu? Por exemplo. E que se não tivesse, eu tinha perdido meu filho. Entendeu? Então, foram quatro meses de UTI, de luta, de batalha. Desistir da minha carreira. Totalmente. Inclusive, queria agradecer também ao Marquinhos por ele ter... A Simone Simaria também. E você veio contar uma história com a Cláudia? Ah, sim. A Cláudia. Um dia antes de acontecer tudo isso com o meu filho, eu ia gravar o meu primeiro... Eu ia gravar... Eu ia ser o primeiro artista a lançar um reggaeton de verdade. Não lembro que o reggaeton tava naquela febre. É, eu ia ser o primeiro artista a lançar um reggaeton de verdade. Porque, tipo assim, eu sempre, antes de tudo isso acontecer, eu sempre gostei de música latina. Então, eu sempre fui ligado na Bachata, sempre fui ligado no reggaeton, né, no Zuck, né. Tanto que o primeiro sucesso de Zuck do Brasil, a história foi meu, que foi a Dançando. O primeiro sucesso real mesmo de reggaeton, reggaeton, né, acho que depois da Anitta, né, Anitta, óbvio, por ser artista, ela acabou lançando, mas assim, a Baldinho de Gelo, que a Cláudia Leite gravou, era uma música minha, com a participação dela, né. E eu lembro que o Cabreira, que produziu, ele tava vindo no... Ele ia chegar na segunda. E o meu filho entrou em choque do domingo pra segunda, né, e eles não sabiam de nada, tava todo mundo no estúdio. Eu falei, aí liguei, eu falei, cara, eu tô no hospital, meu filho tá entre a vida e a morte, eu não tenho como gravar. E aí a Claudinha gravou a música, e foi um dos maiores sucessos dela, acho que foi a música mais... mais baixada da história dela e do Axé, né, digital. Então, assim, naquele momento ali, eu tinha realmente desistido de tudo, e foi aí que todo mundo começou a... as pessoas me ligavam pra me dar apoio, e também me ligavam pra pedir pra regravar a Moça do Espelho. Porque foi a música que eu lancei, naquele momento, quando eu lancei um mês antes do meu filho, podia acontecer isso.